No ano passado, a agricultura familiar voltou a contar com um plano safra só dela. Foram disponibilizados mais de R$ 71,5 bilhões para o período 2023-2024. Além de ser o maior volume da série histórica, o programa contou com reduções nos juros. Para quem produz alimentos, como arroz, feijão, verduras e legumes, por exemplo, a taxa caiu de 5% para 4% ao ano. A medida beneficiou agricultores como o Juliano, de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Ele produz morango, agrião e alface em um assentamento da reforma agrária e sempre fez uso do Pronaf. No ano passado, a gente fez investimentos na propriedade de novo, via mais alimento. A gente reformou, ampliou a nossa parte de estupro, construiu o nosso ponto de venda direto para o cliente, da nossa parte de hortaliço. E esse ano, a nossa meta, novamente, é utilizar o Pronaf para usar um trator maior, porque o nosso está pequeno, já não comporta mais os serviços que tem na propriedade. Financiamos aí o nosso custeio de melão, de melancia, de soja, de milho, todos eles já foram feitos esse ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, na safra que está terminando agora, o número de operações cresceu 28% e o valor contratado aumentou 16% em comparação com o plano anterior. No Pronaf B, microcrédito destinado aos agricultores familiares de baixa renda, o aumento foi de 43% no número de operações e de 109% no valor contratado. Nessa modalidade, o limite de crédito passou de 6 mil para 10 mil reais. Já a linha específica para mulheres cresceu 58% na quantidade de operações e em 73% no valor contratado. Com a luta e a presença e a organização das mulheres, a nossa agricultura cada vez mais tende a se fortalecer e esse é o nosso papel. Para incentivar o uso de máquinas e equipamentos modernos pela agricultura familiar, os juros para esse tipo de financiamento reduziram. As taxas passaram de 6% para 5% ao ano. A medida resultou num aumento de 43% no número de operações e de 29% no valor contratado. E para o próximo plano safra, o objetivo é fazer com que o crédito chegue ainda mais aos pequenos produtores. A gente tem um plano safra da agricultura familiar e a gente está fazendo um grande esforço para chegar no pequeno, o crédito chegar no pequeno. Porque no médio, o agricultor médio, ele já está. O agricultor médio da soja, do milho, do leite, do café, da fruta, ele já toma empréstimo no Pronaf. Nós queremos que ele continue a tomar, porque ele é o nosso cliente importante, mas queremos que o pequeno tome o crédito. São essas mudanças que nós estamos fazendo agora para o mês de junho, no lançamento do plano safra da agricultura familiar.